Hoje é comemorado o dia dos namorados. Na data, os casais costumam trocar presentes e muitas vezes sair para comemorar. E para garantir o direito dos consumidores, o Procon Lauro de Freitas realizou a operação Cupido. A operação Cupido do Procon Lauro de Freitas fiscalizou sex shops, motéis e lojas que vendem presentes específicos para a data. Estamos nessa operação Cupido por questões mesmo dessa data, muito procurada por casais, dia dos namorados. E nós estamos visitando os motéis do município de Lauro de Freitas a fim de coibir, até mesmo proteger os direitos dos consumidores. Qualquer tipo de abuso no que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor. E quais são os critérios avaliados na operação? Então, nós verificamos os produtos que são ofertados nos frigorbares, bebidas, alimentos, verificando a validade deles, os produtos com os prazos de validade. Além da falta de informação, geralmente os produtos precisam ter a informação do prazo de validade. Também os produtos que são comercializados, no que diz respeito aos sex shops, por exemplo. E aí a gente precisa também estar atento à questão da validade desses produtos. O motel, ele oferta também a questão de cardápios e aí a gente fiscaliza também a questão da cozinha, né? Os produtos, né? Aqueles produtos in natura, os produtos que têm o prazo de validade, né? Estipulado pelos seus fornecedores. Na operação, foram encontrados produtos e alimentos fora do prazo de validade ou do local de armazenamento correto. Agora nós estamos aqui na cozinha do hotel, né? E já conseguimos identificar alguns produtos com o prazo de validade vencidos e alguns produtos manipulados sem informação do prazo de validade. E isso traz, de fato, um risco muito grande à saúde do consumidor. A gente verifica também a questão dos alvarais, né? Sanitários, a higiene da cozinha, verificando os produtos onde estão sendo armazenados, né? Verificando, de fato, essa questão da higiene. 15 estabelecimentos foram fiscalizados, mas apenas um foi autuado por irregularidades. Foram 15 estabelecimentos visitados e, consequentemente, fiscalizados e apenas um apresentou irregularidades. Esse que foi apresentado em irregularidade, ele foi autuado, ele tem um prazo de 10 dias para apresentar defesa junto ao órgão. O que acontece com esses produtos que foram encontrados com irregularidades? Os produtos, eles são descartados imediatamente, né? Na ação fiscalizatória. E os fornecedores, eles terão prazo de 10 dias para apresentar defesa junto ao órgão PROCON. Ação fiscalizatória. E os fornecedores, eles terão prazo de 10 dias para apresentar defesa junto ao órgão do 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 órgão.